Música Na semana nacional de redução de desastres, o foco é a prevenção. A partir de amanhã, a sociedade debate diretamente com o governo as estratégias para os próximos quatro anos. É o Fórum Interconselhos. E você vai ver que o brasileiro está viajando mais de avião e pagando menos. E veja também. Bibliotecas de todo o país estão sendo cadastradas para receber investimentos para ampliação e modernização dos acervos. Dezoito cidades brasileiras sequer têm uma biblioteca. Índice que, segundo o Ministério da Cultura, vai se reduzir a zero até o começo do ano que vem. Para diminuir a lotação e a longa espera nas emergências dos hospitais, o governo federal quer instalar as salas de estabilização. São 100 mil reais para a montagem das salas e mais 25 mil reais por mês para a manutenção. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Esta é a sétima semana nacional de redução de desastres, organizada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Entre as atividades, o lançamento de uma campanha para a construção de cidades resilientes. Você sabe o que isso significa? Vamos conferir na reportagem de Ana Gabriela Salles. Cidades resilientes são aquelas capazes de se recuperar de forma eficiente dos efeitos causados por desastres naturais. A Secretaria Nacional de Defesa Civil destaca como exemplo o município de Blumenau, em Santa Catarina, que em setembro sofreu com enchentes que deixaram mais de 15 mil desabrigados. O Brasil está se preparando para construir cidades com resiliência suficiente. Hoje, temos o reconhecimento de algumas cidades que são capazes de fazer isso no Brasil. Por exemplo, no sul de Blumenau, teve recentemente um desastre e ela já se encontra hoje. Eu estive lá há cerca de uma semana e está perfeitamente recuperada em atividade de vida normal. Durante a sétima semana nacional de redução de desastres, a Defesa Civil lançou uma campanha para a criação de mais cidades resilientes. A ideia é mobilizar os governos locais e a sociedade civil para enfrentarem situações de emergência com ações inovadoras. A prevenção é um dos focos da Defesa Civil. É preciso que se tenha a dimensão exata do que é reconstruir uma cidade que foi atingida por um grande desastre. Portanto, prevenção é importante para que a gente não gaste tanto recurso em reconstrução. No próximo sábado, cidades da região serrana do Rio de Janeiro, que também sofreram recentemente com grandes deslizamentos de terra, vão passar por uma capacitação, uma espécie de simulado para situações de risco. A ideia é identificar lideranças comunitárias e preparar a população para ações preventivas, principalmente durante as chuvas de verão. Nas chuvas vão continuar acontecendo, em momentos, em uma proporção maior, em momentos, em uma proporção menor. Mas o que cabe a nós, enquanto governo federal, é primeiro investir nas obras de assistência e socorro a essas populações, depois investir na reconstrução dessas cidades, trabalhar muito mais com o foco preventivo do que com o foco assistencial, mas fazer exatamente o que nós estamos fazendo agora nesta semana, preparar as populações para o enfrentamento do período de chuva. Foi sancionada a lei que dá anistia aos policiais e bombeiros militares do Rio de Janeiro, de outros 12 estados e do Distrito Federal, punidos por participar de movimentos reivindicatórios. A nova lei vai beneficiar, por exemplo, 439 bombeiros do Rio de Janeiro, que ocuparam o quartel central da corporação no dia 4 de junho, em protesto por melhores salários. A lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, anistia o grupo de infrações previstas no Código Penal Militar e no Código Penal Brasileiro. Até sexta-feira, gestores, trabalhadores e representantes da sociedade civil participam em Brasília da Conferência de Assistência Social do Distrito Federal. As decisões tomadas serão levadas para a Conferência Nacional, que será realizada em dezembro. Em pauta, os avanços do setor, a valorização dos trabalhadores e a qualificação dos serviços, programas e benefícios. Consolidar o Sistema Único de Assistência Social é o tema desta conferência em Brasília, que vai até sexta-feira. Ela faz parte da etapa estadual da mobilização. Em dezembro, a edição nacional volta a reunir, na capital do país, representantes de todos os estados e do Distrito Federal. O SUAS existe desde 2005. Tem como objetivo proteger famílias e indivíduos em situação de risco. Está presente em praticamente 100% dos municípios brasileiros. Conta com quase 10 mil centros, que asseguram os direitos da população mais vulnerável, onde trabalham 220 mil profissionais. A Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, defendeu que a assistência social ganhou visibilidade com o programa Brasil Sem Miséria. Este plano é o reconhecimento da dívida do Estado brasileiro para um conjunto de populações que não tem acesso a bens e serviços. E há uma coragem da presidenta e do conjunto do governo em reconhecer esta dívida, mas em não admiti-la mais como suportável num país democrático, num país que está se desenvolvendo, num país que está galgando espaços nas decisões políticas, inclusive no âmbito econômico. Não cabe termos 16 milhões e 200 mil pessoas que sobrevivem com até 70 reais por mês. O Sistema Único de Assistência Social também garante o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo a mais de 3 milhões e meio de idosos e a pessoas com deficiência. O sistema reúne programas como o de erradicação do trabalho infantil e do pró-jovem adolescente. A Operação Cidadania Xingu terminou no dia 4 de outubro com mais de 175 mil atendimentos aos moradores da região, onde vai ser construída a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A ação deu início a uma série de políticas públicas para ampliar a produção sustentável e a prestação de serviços públicos. Durante os três meses da ação, o programa Terra Legal Amazônia cadastrou mais de 1.513 ocupantes de terras federais na região, que foram somados aos registros feitos desde 2009. Até outubro, as equipes de campo do Terra Legal já cadastraram 7.800 famílias que vivem em áreas da União. Hoje é dia da criança e para garantir uma infância saudável aos brasileirinhos, o Governo Federal promove iniciativas como a expansão do Bolsa Família, acesso à água potável e combate ao abuso e à exploração sexual. Toda criança tem direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer e à dignidade. Estes são alguns dos direitos fundamentais garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E para que a brincadeira dos pequenos não acabe tão cedo, cabe à família, à sociedade e ao poder público assegurar esses direitos. A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente articula ações de combate a crimes como a exploração sexual infantil. Nós monitoramos, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, as rodovias brasileiras e também, a partir do Disque Denúncia, do número 100, monitoramos as situações de violência contra as crianças em todo o território nacional. Ao recebermos essas denúncias, trabalhamos uma rede de direitos através dos conselhos de direitos, do Conselho Nacional, do Conselho Estadual, dos conselhos municipais e dos conselhos tutelares, para que esta rede de direitos possa agir diretamente na proteção das crianças a partir da ação direta lá nos municípios. De acordo com o IBGE, o país tem 58 milhões de crianças e adolescentes e de cada 10 brasileiros que vivem na extrema pobreza, com renda mensal de até 70 reais, 4 têm até 14 anos de idade. Para reverter essa situação, o governo ampliou programas sociais como o Bolsa Família, que atende mais de 22 milhões e meio de crianças e foi reajustado em quase 20% este ano. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os recursos ajudam a manter a criança na escola. Para o governo, ações como essa, em parceria com o programa Brasil Sem Miséria, podem garantir uma infância digna. O grande desafio é retirarmos desta condição. Então, quando a presidenta determina um Brasil sem miséria como um país justo, ela também determina que a prioridade seja, para todas as pastas do governo federal, a área dos direitos da criança e do adolescente. O combate ao trabalho infantil é uma outra bandeira levantada pelo governo federal, já que mais de um milhão de crianças de 5 a 14 anos trabalham no Brasil. O programa de erradicação do trabalho infantil atende mais de 817 mil crianças em todo o país. O compromisso brasileiro é eliminar até 2016 as piores formas existentes de trabalho infantil e até 2020 acabar definitivamente com essa prática. Para isso, o PET deste ano conta com 279 milhões de reais. Para diminuir a lotação e a longa espera nas emergências dos hospitais, o governo federal quer instalar as salas de estabilização, que vão reformar o atendimento de urgência durante 24 horas. Superlotação, longa espera, é a realidade de muitos hospitais públicos do país. Por falta de atendimento na cidade onde mora, Dona Maria saiu de Valparaíso, em Goiás, para tentar uma consulta no Distrito Federal, mas ao chegar, esbarrou com o mesmo problema. A gente vem na esperança de encontrar um médico, chega aqui e não tem. Aí a gente parece que quando fala que não tem médico, aí a gente se sofre mais ainda. Seu Francisco veio para marcar um retorno para a mãe. Ele conta que quando precisou de atendimento no hospital público, desistiu e teve que pagar do próprio bolso. Gastou 300 reais com consulta e um exame de endoscopia. Eu paguei não é porque eu posso não, é porque eu preciso. Para diminuir a lotação nas emergências dos hospitais e levar o atendimento mais perto da população, o governo federal aposta nas salas de estabilização e está dando um incentivo aos municípios para a instalação dessas estruturas. São 100 mil reais para a montagem das salas e mais 25 mil reais por mês para a manutenção. Para os municípios da Amazônia Legal, do Nordeste e das regiões de extrema pobreza, o valor do custeio mensal sobe para 35 mil reais. O objetivo é atender a população 24 horas, todos os dias da semana. Com uma equipe formada por médico, enfermeiro e pessoal técnico, a ideia é prestar assistência temporária a pacientes em estado grave ou em condição clínica frágil, provocada por exemplo, por acidentes ou traumas. Após a estabilização, os pacientes podem ser encaminhados diretamente para a internação nos hospitais. Nós queremos levar a saúde mais perto de onde as pessoas moram e vivem, com mais médicos. A sala de estabilização vai aumentar a capacidade de uma unidade de saúde, do centro de saúde a resolver os problemas, inclusive problemas graves, na própria unidade. Sem precisar ir para o pronto-socorro, sem precisar ir para uma UPA 24 horas. Nós queremos com isso que 80% dos problemas de saúde sejam resolvidos lá na unidade de saúde, perto de onde as pessoas vivem. Os estados e municípios interessados em receber o incentivo financeiro devem enviar ao Ministério da Saúde a proposta de implantação de acordo com as diretrizes do plano regional da rede de atenção às urgências. As salas poderão ser instaladas em hospitais pequenos, unidades básicas de saúde ou em unidades mistas. Mais informações no site do Ministério da Saúde. Os ministros Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República e Miriam Belchior, do Planejamento, participam amanhã da abertura do segundo Fórum Interconselhos. A ideia do encontro é apresentar aos conselheiros a proposta do plano plurianual para os próximos quatro anos, que conta com a participação da sociedade civil. O Fórum também vai debater a proposta de participação social na Conferência Rio Mais 20 sobre Desenvolvimento Sustentável, que será realizada no Rio de Janeiro, em junho de 2012. O Brasil agora tem representação cultural no Oriente Médio. Começou a funcionar em Beirute, no Líbano, o primeiro Centro Cultural Brasil-Líbano. O centro é vinculado à Embaixada Brasileira e vai promover cursos de língua portuguesa e atividades culturais, como teatro, música e literatura. Também serão promovidos seminários, conferências e oficinas. As crianças vão receber atenção especial com a criação do espaço Curumim. A ideia é que o centro se torne referência para os libaneses interessados no Brasil e um ponto de encontro para os brasileiros que moram lá. Bibliotecas de todo o país já podem se cadastrar no site da Biblioteca Nacional para ter apoio financeiro e acesso à modernização dos acervos. A meta do governo é universalizar as bibliotecas no Brasil e ampliar e modernizar as já existentes. É uma infinidade de conhecimentos reunidos em 100 mil livros. Este é o acervo da Biblioteca Demonstrativa de Brasília, que existe há quase 41 anos e atende a pessoas das mais variadas idades. Ela desenvolve atividades e serviços que servem de modelo para qualquer biblioteca pública do país. Modelo também de gestão. Fica aberta de segunda a sábado e recebe um público estimado de 1.200 pessoas, além dos 52 mil leitores cadastrados. A realidade da Biblioteca Demonstrativa aqui de Brasília não está presente em todos os municípios do Brasil. 18 cidades brasileiras sequer têm uma biblioteca, índice que segundo o Ministério da Cultura vai se reduzir a zero até o começo do ano que vem. Além de universalizar as bibliotecas no país, o governo também quer ampliar e modernizar as já existentes. É por isso que a Fundação Biblioteca Nacional, que cuida da área no governo, está cadastrando todos os diferentes tipos de bibliotecas do país. Elas podem ser cadastradas por órgãos públicos, privados e pessoas físicas no endereço eletrônico www.bn.br, que é o site da Biblioteca Nacional na internet. O cadastramento é requisito indispensável para o acesso a políticas públicas, como a modernização dos acervos. Também é um sinal verde para a transferência de recursos financeiros. A ideia é que com esse cadastro a gente vai ter um mapa mais fiel onde existe e não existe bibliotecas públicas, municipais, onde existem as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas escolares, as rurais, os pontos de leitura, para que a gente possa partir disso, ao mesmo tempo que está fomentando com que esses equipamentos sejam cadastrados para serem beneficiados com a política, mas também para qualificar a nossa própria atuação. Até agora estão inscritas quase 6 mil bibliotecas públicas. O cadastro aberto é permanente, o que permite a atualização diária de novas unidades no país. O brasileiro está viajando mais de avião e pagando menos. Uma pesquisa publicada recentemente pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, revela uma queda histórica nos preços das passagens aéreas no país. O fim do ano se aproxima e a procura por viagens aumenta. Muitos brasileiros já planejam onde passar as férias. E o transporte aéreo tem sido um atrativo maior nos últimos meses, com a redução do preço das passagens. Estudo publicado pela ANAC revela queda histórica nos valores. São os mais baixos desde o início da série em 2002. Em junho de 2011, o passageiro pagou em média R$ 271,37 por uma viagem aérea dentro do Brasil. Valor 33,4% menor do que em junho de 2002. E quando comparado ao preço de cada quilômetro voado, a queda em relação a junho de 2010 foi de quase 15% nos voos nacionais. Para a ANAC, a entrada de mais empresas no setor tornou os preços mais competitivos. A gente tem percebido que nos últimos anos essa concorrência tem sido cada vez mais efetiva. E por isso a gente tem visto, registrado, reduções históricas nas nossas tarifas. As tarifas têm batido recordes históricas de redução. A continuidade desse processo requer que essa concorrência seja mantida e que a gente tenha capacidade de infraestrutura. O governo está trabalhando nessas duas frentes. Os valores das passagens foram calculados com base nas tarifas vendidas pelas empresas aéreas, desconsiderando os bilhetes oferecidos gratuitamente por programas de fidelização ou vinculados a pacotes turísticos. Para o consumidor, a redução é bem-vinda. Para mim está valendo a pena sim, porque eu tenho viajado direto de São Paulo para Manaus, com essa é a sétima vez, e eu tenho aproveitado bem. Dá para viajar, até que estou viajando com a família agora, caiu bastante o preço. Há 13 anos que meu marido mora em outro estado. Eu viajo quinzenalmente. E sentir isso, sim, tem uma diferença de tarifa. E a Caixa Econômica Federal divulgou o comunicado informando que, por causa do feriado nacional, os sorteios lotéricos foram transferidos dessa quarta-feira para quinta-feira. Amanhã, o caminhão da sorte vai estar em Chapecó, Santa Catarina. A partir das 8 da noite, vão ser sorteados os concursos da Lotomania, Time Mania e Mega Sena. O NBR Notícias fica por aqui. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A gente se vê amanhã, às 7h30 da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto